Recebeu uma notificação de nova mensagem no WhatsApp e quando entrou no aplicativo para ver outra pessoa apagou a mensagem? Não, não dá para segurar a curiosidade. Por isso eu vou te mostrar como ver a mensagem que foi apagada no WhatsApp no seu celular e no WhatsApp Web. Vem comigo! Tem milhares de motivos para alguém apagar uma mensagem que ela enviou no WhatsApp. Ela pode ter se arrependido de ter mandado aquilo, ela pode ter mudado de ideia, ela pode ter encaminhado para você sem querer ou ter se confundido e mandado para a pessoa errada. Não interessa qual foi o motivo, a gente quer saber o que estava escrito naquela mensagem, não é mesmo? Não tem uma função no WhatsApp para recuperar as mensagens que foram apagadas, mas tem um truque que eu vou te ensinar para conseguir recuperar essas mensagens sem precisar instalar outros aplicativos que não são nada seguros e não correr nenhum risco. E dá para fazer nos celulares Android e iOS em três etapas. E para o WhatsApp Web a gente vai usar uma extensão para conseguir recuperar essas mensagens apagadas. Então já dá um joinha nesse vídeo se ele é interessante para você, para eu fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, vai ficar mais fácil se o backup automático estiver ativado. Se ele não estiver ativado, espera que eu vou te falar o que você vai precisar fazer depois. Mas se você quiser já habilitar essa função, é só clicar nos três pontinhos que aparecem na parte superior direita da tela do aplicativo e tocar em configurações do WhatsApp. Depois em conversas, backup de conversas e fazer backup. Caso você ainda não saiba, todas as conversas vão ser armazenadas na sua conta do Google Drive. Então você vai precisar ter uma conta do Google vinculada ao programa se o seu celular for do sistema Android. Se o celular for um iPhone, todas as mensagens vão ser armazenadas na sua conta do eCloud. Essa é a única diferença entre os dois sistemas. Nesse último item da tela aqui, você vai poder definir o tempo para que o backup seja feito, que pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente ou ainda manual quando você achar melhor. Bom, depois de fazer isso, tanto no iOS quanto no Android, você vai desinstalar o WhatsApp do seu celular e instalar ele de novo. Depois de instalar o WhatsApp de novo, é só aceitar fazer o backup que você vai conseguir recuperar todas as conversas antigas que tinham sido perdidas ou apagadas. Agora, se você não tinha habilitado o backup automático, não perca as esperanças, porque o WhatsApp salva automaticamente algumas conversas no seu gerenciador de arquivos e vai ser por ele que você vai conseguir restaurar essas conversas. O processo é um pouquinho mais complexo, mas me acompanha o que você vai conseguir fazer. Entra no gerenciador de arquivos do seu celular, tocando lá em Armazenamento Interno, WhatsApp e Databases. Esses arquivos foram salvos automaticamente pelo WhatsApp dentro da memória interna do seu celular. O de nome msgstory.db.crypt é o principal. Ele sempre vai ser baixado pelo aplicativo na hora de restaurar. Se você quiser baixar um dos outros arquivos, é só alterar o nome para aquele nome lá, que o aplicativo vai reconhecer aquele arquivo indicado como documento para ser restaurado. Agora, para conseguir ver as mensagens que foram apagadas no WhatsApp Web, você vai precisar adicionar a extensão Aweb Plus no seu Chrome. Então, você vai fazer o login do WhatsApp Web normalmente, depois vai acessar o link da extensão Aweb Plus, que eu vou deixar aqui na descrição, clique em usar no Chrome, depois clique em adicionar extensão na mensagem que vai aparecer. E depois de ter instalado, vai para a guia do WhatsApp Web. Depois você vai selecionar uma conversa que esteja com a mensagem apagada, a mensagem recuperada vai ficar com o ícone sinalizando que ela foi originalmente apagada e que vai ter o seu conteúdo recuperado. Pronto! Aí é só matar a curiosidade descobrindo que estava escrito naquelas mensagens. Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, hein? Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo!